Música Casal Legal do Pedal Ali do lado tem banheiro Tem um lugarzinho coberto Para nós colocarmos a barraca Tem tudo o que precisamos aqui E amanhã seguimos sentido Aparecida do Taboado Primeira cidade do OMS É isso aí Já está no sexto dia Então você sabe que Você não conseguiria lavar e já Dá um volta de vocês dois aí Só para se alimentar Dá, dá conta sim Você vai atrás e não vai pedalar Ele que vai virar e pedalar Ele vai na frente Bota aí Bota aí para preparar a partida Bota aí O Adriel e o Faria estão apanhando um pouquinho Hoje são as nossas visitas aqui Em São Santa Fé do Sul Eles são de Fernandópolis Nós já passamos na casa deles Agora vai estar reto, né? Não vira não Adriel, você não vira Você não mexe Eles são de Fernandópolis A gente já passou na casa deles Quando nós estávamos de pop E hoje Como nós falamos que ia pousar aqui em Santa Fé Eles vieram Nos fazer uma visita E estão matando a curiosidade de como é que é Andar na bicicleta tandem Mas eu não tenho esquisito de bola para a doida Vai atrás Não, não vou não Eu já vi que eu não dou Eu vou puxar o trem aí e vou cair Dá uma chacoalhadinha e você fica lá Você filmou dois? Filmou Coisa do guidão Entendeu? Mas é assim, é o que eu estou falando Ela é... O da frente não De trás já está com três pregos, eu acho Nós vacinou ele Ele está com, acho que, um ou dois pregos Está com dois Está com um monte de coisa, né? Vai ser levando a cama de ar Está tudo Está, tem a cama de ar, tem tudo Amanhã nós vamos procurar uma bicicletaria O cara dá uma olhada É parecido que está voando É porque ele está com vacina, né? Um, dois, três Coríntia Ainda, galera Os irmãos lá de Fernandópolis Vem aqui nos visitar A gente agradece, meu irmão Seguidor do nosso canal Grande parceira já projetando umas viagens De bicicleta, né? Bicicleta nunca veio Hoje deram uma voltinha na barra que a gente gostava Então, galera Valeu aí pela presença Valeu por ter vindo nos visitar aqui Eu agradeço aí de coração Manda um abraço aí para a galera Um abraço para a turma aí Deu gelé na estrada Casal legal do pedal É isso mesmo E nós não vai porque nós É velho e tá mal Não, eu tô velho também Mas vai Eu sei dar uma voltinha aqui Tá de parabéns, meu irmão É, tá aprovado então, né? Tá aprovadíssimo E como a gente tem dito A gente não tem ido até as pessoas Devido à dificuldade Mas as pessoas têm vindo até a gente E nós agradecemos muito Agradeço de coração aí Foi um prazer receber vocês aqui Num posto de gasolina Que nem é nossa casa Vai ser Não, é nossa casa hoje Se passar lá, você sabe, né? O caminho já sabe, né? Era pose para foto É, vai Bom dia, galera Então, nossa dormida Hoje foi aqui Em Santa Pé do Sul, hein? Olha aí Num posto de combustível Aí, ó Pessoal da lanchonete Deixa nós armar a barraca aí Churrascaria, cantina, fogão a lenha Muito bom, muito bom Não passamos frio A barraca é muito boa Então, a gente tá por aqui Hoje Aparecer tabuado Atravessando nossa primeira Divisa de Estado São Paulo Mato Grosso do Sul De bicicleta Faz aí, galera Vai curtindo aí Chegamos aqui, ó Na divisa São Paulo Mato Grosso E divino que nos deparamos Uma placa Não pode Bicicleta na ponte Piorou a pé E agora A gente não sabe o que fazer Bom, mas é que o desenho Daquela bicicleta Não é igual da nossa Porque a nossa é de dois Aí eu acho que a nossa pode passar Aquela não pode A nossa pode E alguma pessoa vai dizer Rapaz, você tá brincando Com perigo Mas não tem outro jeito Que jeito nós vai fazer? Colocar no barquinho? Nós vai colocar no barco Não tem barco aqui Não tem balsa Como é que nós vamos atravessar a ponte? Se não pode Bicicleta Nós temos que seguir o caminho Infelizmente Nós vamos ter que arriscar Um acidente Ou levar uma chamada da polícia A gente vai atravessar assim mesmo Infelizmente Não tem outro caminho Não tem um barco Não tem nada Para atravessar Vamos tentar ir, né? Muita gente vai comentar aí Que não deveria ter feito Não deveria ter passado Se é proibido A gente tá infringindo a lei Eu concordo com tudo isso Estamos correndo Da polícia parar Dar uma chamada em nós Damos Mas não vai atravessar por onde? Não tem nenhum carro para Para pôr a bicicleta em cima Nada para Nós vamos tentar atravessar assim mesmo Fazer o que? O risco é grande? É grande Mas vamos lá Valeu aí, galera E vamos seguindo a viagem Apesar ali Da placa Como vocês viram agora ali atrás Nós vamos seguir viagem Eu vou colocar a sinalização aqui atrás Certinha Tudo correto E nós vamos devagar assim Vamos seguir Rumo ao nosso objetivo Ele não tem a placa de divisa Mas Para quem já sabe Ou quem já passou aqui Sabe que aqui É a junção do rio Paranaíba Com o rio grande Que tá formando o rio Paraná A ponte tem 3.800 metros Ave Maria 3.800 metros Quase 4 Ó Tem um sinalizador ali Com luz piscando E tem a blusa rosa Nós vamos tentar Aqui ó Já estamos Na ponte A nossa sinalização Tá dando certo Os caminhões Estão dando espaço Pra gente Porque aqui É duplicada É duas pistas E nós assim Vamos indo Estamos indo Mais rápido Que a gente pode Mais na beiradinha O máximo possível E nós estamos aqui Fé em Deus Tudo vai dar certo E graças a Deus Já estamos mais do que Da metade E Chegamos A placa de divisa Já tá perigoso demais Por isso Nós não vamos parar Mato Doce Mato Doce do Sul Aleluia Glória a Deus Nego Eu tô sem as mãos Não para de pedalar Quando eu tô sem as mãos Que freia com tudo Tô gravando Tô gravando Já vemos a cidade Já vemos tudo Tudo indo bem Graças a Deus Vamos lá Vamos lá Na placa A outra placa Era em cima da ponte Agora que nós já atravessamos Vamos voltar Eu vou pro outro lado da ponte Tô brincando Nós vamos Parar pra conseguir Tirar a nossa placa Né Nós vamos parar Pra tirar a nossa foto Na placa de divisa Do lado de cá tem Olha aí galera Nossa primeira divisa São Paulo No Mato Grosso do Sul Chegando Chegando A parecida Do Tabuado Chegando Pra Mato Grosso A parecida Do Tabuado Olha aí Estamos por aqui Valeu galera Galera Não tem como falar Não tem como falar Ou como expressar Né Nossa primeira divisa de estado Muita gente pode até achar Sim Aquilo que a gente quer E aquilo que a gente quer E que a gente deseja E é uma aventura Que a gente está querendo Desejando há muito tempo Estamos conseguindo aí Aos trancos e barrancos Nesses primeiros seis dias Não está sendo fácil Não vou dizer pra vocês Que foi fácil Não foi Nossos músculos estão doendo demais Nossas pernas estão doendo Tudo está doendo Mas a gente está Tentando adquirir a forma perfeita Então vamos buscar Valeu hein galera E junto nessa placa de divisa Pegamos Esse é o trem cargueiro Acho que é de combustível Não é nem de carga É carga Combustível é uma carga né Da empresa Ryzen Empresa de combustível Só pega Quanto isso Já ela ia estar lá Quanto isso Já ela ia estar ali Comemorando Tá numa felicidade imensa lá Falou galera Abraço É a nossa primeira divisa